Já é quase ano novo e as tradições para brindar o Réveillon se mantêm vivas. As simpatias vão desde a cor da roupa até as comidas servidas durante a ceia. Tudo por um 2023 mais próspero. Seja a roupa, o sapato, o acessório, a maquiagem ou até a roupa íntima. Para quem acredita, escolher a cor de cada uma delas pode influenciar nos anseios para o ano novo que se inicia. A Gabi está por dentro de todas as tendências de moda e simpatias para a virada. Segundo ela, mesmo com tantas opções, a cor que simboliza o Réveillon ainda continua sendo branco. Simboliza a paz, simboliza a tranquilidade, a pureza e também a renovação. Um vestido branco que com certeza muita gente tem no guarda-roupa, que ele é uma peça básica, nada muito chique, bem casual para quem vai passar o ano novo em casa mesmo, curtindo com a família. E a gente vai apostar, o que vai dar o tom aí vai ser o acessório. A gente vai apostar num acessório grande, um acessório com brilho, com a cor até que você quiser. Dizem que azul traz tranquilidade, o verde e esperança, o rosa e o vermelho, amor e paixão. Mas a preferência da maioria ainda é pelo amarelo, que atrai riqueza. Um ano um pouco difícil para todo mundo, com a grana mais curta e quem é que não quer, né? Prosperidade, riqueza, abundância e dinheiro. Todo mundo gosta, né? Quem quer fugir do tradicional e ainda conquistar coisas novas, pode apostar com tudo no brilho. Um prata que simboliza a renovação, simboliza também a modernidade, a reviravolta, um look bem brilhante aí. Aquela ideia de que o Réveillon pede roupa nova já caiu por terra. A moda tem ficado cada vez mais consciente e as compras para esse ano novo também devem ser. Abrir o nosso guarda-roupa e perceber ali que aquela peça vai combinar com outra peça, você juntando algum elemento vai ficar bem bacana. Eu tenho certeza que o nosso acervo do guarda-roupa vai dar certo para a gente passar a virada. Cheia de superstição, a virada do ano é sempre marcada por simpatias e rituais. As pessoas costumam depositar nessa data sentimentos de renovação e esperança. Além de apostar no look, muita gente escolhe a dedo o que comer e beber durante a noite. A romã, que é algo que as pessoas comem, guardam o caroço nas suas carteiras para trazer prosperidade. Ela está um pouco mais cara. A gente tem a questão da uva, que também tem o mesmo propósito. Tem pessoas que não comem aves nessa época, então não vai comer um peru, não vai comer um frango, porque eles dizem que se escapa atrás, vai comer uma carne de porco, porque na verdade o focinho está para frente, então é o que? Prosperidade. Nozes, castanhas, tâmaras e lentilha também são muito procuradas por trazer prosperidade. Mas assim como a roupa, é importante montar um jantar que esteja dentro do orçamento, nem que seja preciso comprar pouco e dividir. A tâmara é como a uva passa, e ela pode ser picada e inserida no arroz, ela pode ser picada e inserida no salpicão. Vai o propósito que você quer ter para essa noite, porque eu acredito que as pessoas têm que consumir aquilo que elas gostam, independente de crença, e também o que elas podem, porque nem todo mundo tem e consegue comprar, por exemplo, uma lentilha. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.